Boas pessoal, eu sou o Spartan Vidor e muito bem-vindos a mais um episódio de Aragami Não viram o primeiro episódio? Eu vou deixar aí um link em baixo, é só clicar Ok, então no último episódio nós conseguimos apanhar um dos... fazer um dos objetivos Que era apanhar, acho que são 6 amuletos, nós já temos um Agora no segundo episódio não sei exatamente o que é que vai acontecer Vamos continuando a história a ver o que é que acontece Agora continuo A kill from above can be fast way to the chain Ok O próximo talismã está numa caverna profunda dentro da floresta Portanto vamos lá Talvez já temos ali inimigos O que é isto? Sniper? Oh cara, este é um Sniper de setinhas O que há? Pá, e apontar a seta para a tua prima Vê-me ele Pá, e aí A 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 aí Essas tem que matá-los a Ok Se é para matá-los eu vou lá! Vou bom! Pux! Aqui já vai assim matar todas as setinhas? PAM! Filho da mãe! Será que posso trovar a setinha? Não? Não posso fazer nada! Uma coisa aqui dentro! Como é que anda aqueles gajos? Uma coisa aqui? Ou não? Posso matá-lo? Qual deles? Também! Querias? Será que é assim não? Chegavas ai, tumbas tumbas e já estava não? Claro! Mas como é que eu faço isso? Esqueço-me sempre disto! É tão fácil! Cala-te! Cala-te! Que isto faz tudo parte do meu jogo! Ok! Disable the light barrier! Tudo bem! Vamos lá! Epa! Mais setinhas! Eu não sei qual é! O que é? Eu ouvi de alguma coisa! Outro talismã! Talismã! Estúpido! Talismã é meu! Miel! São miel! Se calhar é mesmo! Se calhar é mesmo! Deixe-me tentar! Ui! Não posso ir! Deixe-me para aqui! Ai! Que quieto! Que estúpido! Pá! Deixas o quê? Era só chegar a isso! A cada armazinha e pronto! O menino estava feito! Espera! Fiz-me nada! É! Está ali outra coisinha daquelas da luz! Estão setinhas lá em cima! Se calhar vou lá matá-lo! É melhor! É melhor! Oh! Setinhas! Vamo lá! Pá! Dá-me aí uma enchinada na barriga! Estavas a ficar gordo! O que é? O que é? Vais cá acima tu! Não disse que eles vêm cá acima! Não podem! Ok! Tenho ali outra cena! É! Aquele gajo está a subir isto! Ah! Filho de uma grande mãe! Espera para onde? Esparvo! É! É! Acá que eu já te digo uma história! Acá! Isso! Vira para o lado certo! É para eu morreres pelo lado errado! Oh! Acá! Acostos! Agora! Vamos fazer aqui sombrinha! Desligar-se! Oh! Graças! Quem foi? Fiz nada! Nada bem ter visto o corpo! Não deixas procurar! Eu sou um ninja stealth! Vocês não me conseguem ver! Era para eu ir ali àquele lado! Estar aquele estúpido! Ok! Está aqui um gajo em baixo! Ok! Ok! I can't kill anything that moves! Mas está forte! Oh! Caracas! Boa! Muito bem! Onde é que era a outra cena da luz? Aqui em baixo! Tem que ir lá para baixo! Também! Visto que sim! Vamos para aqui! Para a sombrinha! O céu está muito quente! Então! Não vejo nada! Sai da frente! Boneco! Um barro! Mais uma! Ui! Já posso ir! Já posso ir para lá! Boa! 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 Nem me viste! Boa! Boa! Eirei! Se eu deixá-me a ver! Boa! 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 Há! para baixo estava difícil aqui uma sombra que eu vi não é só para subir vamos aqui aqui está a gruta ok será que há aqui alguém agora um check point está a salvar já aqui o talismã uma boneca agora é isto e amigo acabou na ita é a tua bonequinha ok muito bem era a tua preciosa boneca e o momento of my mother pena esteja perdido ok não te preocupes que eu levo está precisamente a Irene exclaim que Shirokitsu me expirou para continuar no matter what even thought all these years I spent in this place ok então a boneca é realmente importante para ti deve ser aqui portanto, after the attack you are too afraid to go back to my town and they may have been waiting for me I had nowhere else to go so I thought I never trust anyone ever again ok então ela teve a viver aqui durante uns tempos tipo uma sembrilho e... e esquece esta boneca para trás estava com medo a menina another doll we care William está bem eu trato dela não me preocupes e a Miko estes talismans eu já tenho sido guardados muito imediatamente porque foram guardados tão cuidadosamente ele disse que Kai lhe use para aprisionar você então Kai lhe deve ser o boss usou a para aprisionar 10 da guarda que sonho tem apenas dois já encontramos uma carrada de guardas e apenas dois talismans Os homens aparentemente não há procura disto ou guardar isto, não sei. Agora diz que o Impress é muito forte, aparentemente deve ser muito forte, mas consta ali mais. Este fios de talismã mágico para salvar o templo. Agora estão guardando o lugar, com medo que alguém possa sair. Os homens não poderiam destruir o Impress back then. Eles estão procurando formas de fazer isso, desde que eles captaram. Isto é apenas uma das razões por que precisamos se preocupar. Você está certo de gastar o tempo suficiente. Eu também acho de forte falar. Vamos lá embora. O que é que este talismã faz agora? O outro sininho? Pronto, faz o seu serviço que é sininho. Fazer burro. E esta? É uma passagem secreta? Está bem. Mas esta não faz nada? Oh caras, este talismã que não serve para nada. Onde é que foi isto? É uma entrada? Olha por aqui. Ok, está bem, já vou. Não, não vou. Vou agora. Ah, é como é que é rápido? Ok, upaa. Aquelas pedras malucas! Ok, aqui está. Tudo bem. Epa, todas as pedras malucas! feito um ninja muito bem vamos lá para baixo tem ali uma coisa que é isto isso é daqueles pontos é não só abre a porcaria do armário ok por aqui não foi uma boa ideia não há sombras não só mas aqui uma vaca e oscilar para cima o que é tal boneco vez que eu estou numa sombra aqui ó uma sombrinha não vejo graças a ficar assim é como é que faço isto agora pera aí consigo para ali não ai agora não tenho poder oh que estúpido se a saltar se a saltar eles vêm todo tramado esquece a saltar para ali o que estás a fazer pá que tu andas a fazer olha agora está mais pausa ai o cara sai daqui sai daí dentro deixa de brincar isto não é uma brincadeira temos que ir lá acima matar aquele gajo ok vamos aqui vir mais para sombra ok vamos aqui por trás dele vamos aqui para onde está o gajo branco o gajo branco também vai vir mais para sombra está bom não está ninguém ver Se matarem-se, mas depois andam outros gajos atrás de mim. Olha o objetivo, não é o quê? Ora, é ali. E se eu for sempre aqui por cima? Os gajos cada um não me veem, não? Oh Zé Manel, como foi o cara? Olha lá. Ok, está ali outro setinhas. Ok. Estamos aqui de guerreiro. Passear no bosque, que aqui ninguém nos vê. Vamos para ali. Não dá vir para ali, por aqui dá. Então não somos isto. Isto já passou meia hora, amor. Mas isto... Isto desligou-se porquê? Nossa cara, já tinha. Bem, vamos lá novamente. Onde é que eu ia? Só para ali, pá. Yes! Estão mesmo louco. Ok, está ali um gajo. Você vai aqui por cima. Estás lixado. Eu vou te fazer o sininho. Agora tu... Oh cara, se esse teu foi para outro lado, não. Não. Está quieto ou estupido. Estás a tirar setinhas para quem? Não é lá para aqui que eu queria. Oh, que estúpido. Oh, que estúpido. Just... O que é? O que é? O que é? Ah, vão-se embora daqui, pá. Eu até deixei para baixo que me matava os todos. Mas agora não tem que ter. Não eu posso ir ali para dentro? Não. Se fizer tipo uma sombra ali. Não dá. Vamos longe. Pois está. Tens razão. Tens talões. Ok, vamos aqui para baixo. Quer alguém a ver-me, não? Não. Não. Não, graças. Ostres, mas eu vou ter que meter aqui o gajo, não. O gajo vai dar o alar. Ai, anda, apanha, apanha. Já postes. Ok, então tem que ir ali para dentro, né? Para baixo. O corpo se encontrado. Oh, graças. Estúpido. Para já ser o primeiro a morrer, que é para não ter as manicas. Opa, opa. Não. Sombrinha. Boa. Mata tudo o que me vê. Quer dizer que se eu ficar parado, vocês não fazem nada com o seu amigo. Não é? Meus ovos. Ui, graças. Opa. Vamos. Vamos. Como é que este tosco não me viu, pá? Ok, onde é que eu vou, onde é que eu tenho que ir? É para ali, mas como é que eu vou para ali? Tantos gais, pá, fogo. Veja o que é que há aqui dentro. Acá é uma arma nova? Não, não há nada. Está a conta de um corno. Posso lá ver sim ou não? Xux, muito bem. Ok, aqui não há nada. Dá para destruir? Estás com outra cor por quê? Não dá para fazer nada. Ok. Estou preso. Vamos abaixar. Mais um boneco embora. Agora tenho ali um. Aqui há algum não? Eu já o matei. Ah, está ali a entrada. Ok. Se calhar vou matar este gajo primeiro. Não, não. Se bem que depois veio o outro lá do fundo. É melhor ir lá para dentro. Quer dizer, se conseguirem. Conseguir será bom. Caraca, como é que eu faço isto? Pronto, vou matá-los. Olha que salice. Espera. 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 Vou dar aqui a voltinha. Aparecer à frente dele. E... Já se fostes. Ainda bom que eu vou matar este gajo. Talvez não. Estes caras são muito. E tomar disque é tanto. E o gajo ali ao fundo. Pá. Ai, que sorte. Ok. 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 Por que eu vou lá para dentro? Ah, ainda bem. Ali? Oh, caras. Eu vou matá-los todos. E depois faço isto à vontade. Fui. 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 Não. Espera aí. É uma má ideia. Vais morrer. Onde é que este gajo anda? Está lá em cima agora. Ok. Poxa. Ah, esta é a porcaria que eu tenho que destruir. Pá. Ah bem que não te encontravam. Oh. Tá. Ah não. Ah, tem que ir ali dentro. Mas eu não consigo ir ali dentro. Olha aí para o chão. Olha... Olha aí para o chão. Como é que eu vou fazer isto? Espera aí. Vou matar aqueles setinhas. Ou melhor ainda. Queres ver? Queres ver? Alguém ouviu não? Parece que não. Ok. Vamos lá tentar novamente aqui. Subir. Não consigo fazer nada disto. Vou ficar passado com isto. Aqui. Ok. É possível que tenha que entrar mesmo pela borda então. Venga. Tem que matá-los todos, pá. Tem outra entrada aqui. Porque é que eu não consigo entrar nestas aberturas, pá. Se eu colocar sombra, dá? Não consigo colocar sombra, não é o cara assim, pá. Não consigo colocar sombra, não é o cara assim, pá. O que é? Oh, Toninho. O que é, pá? O que é o cara? Onde é que ia brincar com os covois, não? Os ninjas, neste caso. Olha por aqui que eu queria vir, para a lei, para a sombrinha, olha só falta aqui, uns 3 ou 4, os seus matei quase todos, o que estás a fazer? Pois tenho que ir para a lei, eles nem ouvem nada, ai zé, ai zé, vamos lá, eles ouvem nem o beijo, ai guanda, ok, Isto é só as rodinhas, é para não ter as mania de andar ai as voltinhas, ok, tenho um scroll, mas estou de volta, isso é isso? O que é isto? Ai não havia me entrado, havia me entrado ali, o que é isto? Rapaz está muito escuro, eu não vejo nada, não sei para onde é que estou a ir, agora tenho aqui uma passagem, ok, alguém aqui em cima? Não? Tudo morto? Muito bem, que é assim que a gente quer, ok, já está ali aquela estúpida da órbita que a gente precisa destruir, estava difícil entrar ali, estava, estava, ok, destrói lá isso, está bom, Agora alguma coisa aqui, não, aparentemente não, posso ir para cima, agora já posso, ai com medo, muito bem, muito bem, onde é que era aquela porra? Ah, era ali? É mesmo ali, é? É mesmo ali que eu preciso de ir, vai, tira-te lá para baixo, era bem assim, mas não andava, ok, agora posso ir à vontade, eu os matei a todos, não matei a todos, não matei a todos nada, está sossegado, o que é que disse tu, mataste a todos? Ah, não mataste todos nada, é para, ok, preciso de pôr ali uma sombrinha, uma sombrinha, ok, vamos aqui para a sombrinha, Vamos descer isto, muito bem, ok, esta parte já está, vamos lá, ainda estava a achar esta porcaria, ouça, não vê ninguém, vamos embora, ah pois é, quem há o ninja aqui sou eu pá, Não é muito fixe a forma que o meu torre, ok, muito bem, tem que ser, foda, esta porcaria dá mais pontos a não matar ninguém, que piada que isso tem, se não vale, se não vale, se não vale, Ok, se esqueça de encontrar um comandante, você vai, ah bem, eu que é que feliz, eles estão mortos de morto, pai, ainda não percebi o que é isto, estou em shadow kill, Os gajos assim vão logo parar ao espaço, isso é que é fixe, se os amiguinhos já não os encontram Os gajos assim vamos até o próximo talismã já está perto, isso é bom, se vê, então eu não posso matar ninguém, Ok, pronto. Ok, como é que eu não mato ninguém? Ok, vamos aqui pelas sombras. Somos os mestres das sombras para alguma coisa. Eu ainda não posso vir aqui, tenho que desbloquear alguma coisa para baixo. Ok, ali é um maior gosto. Ok, estava um gajo aqui em cima. Está ali alguma coisa para mim? Ok, então tem que ir ali dentro. Filtrate para agora. Está aqui um gajo, está ali uma coisinha daquelas boas que eu gosto. Vamos lá ver se ele me deixei lá buscar. Ok, tu vês-me? Não. Oh filho da mãe. Vou dar aqui a baltinha. Tenho que ter cuidado porque a luz consome uma porcaria de pontos. Ora, tenho dois para usar. Muito bem. Vai, 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 vai. Ok. Espera ai. Vamos usar como é que era aquilo? Aqui. Ora, o que é que eu tenho aqui? Led skill. Shadow Vanish. Oh, por isso é que eu não sabia como fazer isto. Approach the dead card and make the body disappear. Ah, que fixe. To make the corpse disappear. Boa. Boa, 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 boa. Tem alguém? Não tem ninguém. Pois aqui por causa já testamos isto. Então. É para aqui a entrada? Oh, graças. Mas diz que é para ali, oh. Oh, 6 metros. Vem cá para cima. Isto é dito. Oh, sei. Ah, espera. Vou subir por aqui. Boa. Vamos embora. Oh, luzinha. Estás boa? Onde está aí o caminho? Pá. Algum estúpido aqui em baixo? Hã? Alguém aqui? Não? Está sendo o voiro aqui adentro? Pá. Hã? 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 Olha aqui enfim K業u. Neil, que hã? O que é que eu vi? Não, não. Eu posso ir aqui? Não tem ninguém. Está ali. Vamos outra vez. Fazenda jeneira. Já vi. Não precisas apontar com tanta urgência. Poxa, que chato. Ok. O grande lago. Quer ver como é que eu vou passar um lago? Vou passar a andar em água, não? Ok. Ah, siga com isso. Listo. Não me digas que isto é um dos amuletos que eu tenho que chegar. Vamos lá, volta. Esse lugar, o laboratório, o bom lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperamos um segundo amuleto. Esperamos. 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 O que vai acontecer depois de me salvar? Quando você me libera, a empressa vai liberar você também. Eu vou destruir a malha. Ela vai destruir a malha. Ela vai destruir a general em não tempo. Você pode contar com isso. Esperamos. Estes barbarians não são muito inteligentes. Estes barbarians não são muito espertos. Cucos. Eles precisam de alguém que lhes diga o que fazer todo o tempo. Sei o general. O Caio. O general. O Caio. O Caio. O Caio. O Caio. A Tire. Vamos ficar a favorecer aqui o pessoal desta amiguinha. Cucosa. Cucosa. Claro, estou a falar. O que é que me acontece a mim? Não. Cucosa. Já que me focaste para vos resgatar a ti e o teu pessoal. O que é que me acontece quando acabar a tarefa? Vou desaparecer? Ser honesto? Para ser honesta? É ela que está a falar, nunca pensei, nunca tinha pensado nisso. A escrita que ela leu para mim não mencionava o meu destino. Ora, exceto que o toque da luz Devo morrer, não é certo? Me liberta. Deve ser verdade até vou-me dizer. Não te preocupes, a lenda não diz nada de mal que aconteça. Encontraremos maneira. Eu fui o que invoquei. Depois disso, depois disso, depois de tudo, Apesar disso? Não é você, apesar disso. Certo? Peço desculpa. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Agora precisamos nos focar, Argami. O destino do meu pessoal depende de ti. E eu estou focado ao estúpido. Pensei o que? Sou profissional. Ok. Eu preciso de ir ali ao gorge. Posso ir já aqui por cima ou não? Estúpido, não é isso. Boa, 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 boa. Mas está ali uma coisa, será que eu não posso ir buscar aquilo? Aqui é alguém? Aqui é o bônus. Eu vou sempre pelos telhados. Os gajos nem vêem. Eu também não tenho sombras, mas não faz mal. A gente põe uma sombrinha aqui. E ficamos sem poder. Qualquer é xp. Vamos lá, o que é uma sombra? Um gajo que me apontou. Carrega aí, carrega aí. Tudo que a gente precisa de sombras. E se calhar não chega de problemas. É, logo vi que tinha. Era fácil demais. Ok, então tenho que ir para aqui. É isso? Oi, não. Não queria matar ninguém agora. Espera, vou te fazer desaparecer. Haha. Fazer desaparecer para a sombrinha. Ok. Vamos aqui baixar. Aqui alguém? Não. Muito bem, vamos lá continuar. Tomar. Não posso ir. Não, não posso o quê? É o que manda aqui. Ao mestre das sombras. Fia-te aí. Bora, bora. Vou ficar para baixo. Mesmo sem olhar. Sujeito a morrer. Que estúpido. Ou seja, não posso ir para aqui. Aquele gajo está ali. Eu vou já para trás dele. Vamos lá. Fostos. Boa. Vamos lá. Há mais alguém a virar da curva. Há um gajo, mas está longe. Veja. Aí para o cantinho. É para eles não nos verem. Alguma coisa aqui não? Não, mas é bonito. É que eu entro ali. Não te vais embora tu. Oh, feio. Ok, está outro estúpido aqui. Não sei como é que ainda não fui visto. Cucu. Ves para aqui tu. Epá, não venhas. Não venhas senão eu tenho que te matar. Estou-te a avisar. Ves para aqui. Levas a machina. Obrigado. És um amigalhaço. E destruir esta porcaria. Muito bem. Ves para ali. Objetivo. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Deixe-te que eu gosto. De perto. Para não me esforçar muito. Esforçar canção. Ok, vamos já para aqui. Ali não. Agora vamos por aqui uma sombrinha. Talvez a vipa. Que chata. Ok, reach the next area. Apanhe isto. Vamos embora. Shush. Não, não faça just com muita força. Se não. Está ali um estúpido. Será que é por aí que eu tenho que ir para ali para cima? Uma volta do caraço. Já aqui em cima. Depois aqui é água. É com certeza que é por aqui. Ok. Vamos aqui já para cima. Vamos embora. Agora. Vai para a sombra. Se não perdes energia. Pá. Agora está mais uns setinhas ali em cima. Boa setinhas. Puxa. Puxa-te embora ou não? Boa. Vamos lá. Vem daqui a um gajar ronda. Aqui um gajar ronda. Mas eu vou usar por aqui assim. Assim. Muito bem, estamos feito um Stealth Ninja, um espetáculo, ninguém nos vê, o mestre da sombra, ok, então agora preciso, tenho uma sombrinha aqui, tenho, bocadinho, mas vou fazer uma sombra, ah, era por aqui, boa, boa, aí estava tudo previsto, tudo, tudo previsto, sou o que, sou Ninja Stantos, ok, tenho que ir para ali, por cima não há sombras aqui, eu, graças, ali que é o estupido, como é que eu vou fazer isto, vou fazer uma sombrinha aqui, que há, boa, eu estou a sombra, não estou, aqui já não tem sombra, aqui já não tem sombra, pronto, filhos da mãe, boa, cuidado ao início, vai para asas, pá, agora ter eles, é por ali, não me apetecia matar-te, bom, não me apetecia matar-te, ó, tem nem vocês, eu vi nap Wing she-te quem OK oxá, vixado isto está prin em da parte Estou perdido, espere, está ali um buraco Ok Boa Boa, 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 boa Ok Para, estou mesmo para a tromba dele não Vou logo os porcos assim Ok, se for Tipo para aqui o gajo não me vê E tu nem topem não? Não? Onde é que eu tenho que ir? Aí para trás está aí Ok Mais uma coisinha destas boas Tem ali outra coisa ao lado Esse é um scroll daqueles pontos És não? Não? Não vejo nada Não vejo nada Então agora tenho que ir para onde? Sair? Dá para sair alguém por aqui? Não Tu? Estás aí na parede? Tem que eliminar isto assim senão não vejo nada Ok Então agora possivelmente tenho que sair, é isso? Vamos lá voltar aqui atrás Para aqui não Não Vamos para ali Vamos ali a cama Ah, era para trás deste gajo Ok Ah, tens aqui uma órbita Vamos lá dar a cabo desta também Ok Muito bem Muito bem Ok Ok Boa, 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 boa Simbora Ok Não há mais ninguém aqui Faz a mala Não Não Muito bem Ok Vamos para o barco Boa Ah, estamos quase lá Ui Eu não vejo nada Não há mais ninguém Então Ok Ok, vamos lá para cima. Seguro, estou bem. Seguro, estou bem. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá para cima. Ah, não. Igor, Igor. Por aqui, se calhar não. Como é que eu sou, pá? Vais-me aqui lá abaixo. Pois, está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver. Ui, Janica. Oh, vai lá apontar isso para o outro lado, pá. Oh, então isto agora vai para o outro. Vou vir para ali. Ué. Posso subir lá para cima ou não? Ainda não, po, só vai-me fazer subir isto tudo às voltinhas. Só para ter que ir apanhar estes estúpidos. Ok. Ok, como é que vou fazer isto sem matar este gajo? Vamos por aqui, escandemos cá atrás, pode ser. Ok. Eu não sei nadar. Pois, pois, claro, pois. Fago. Que jabardice, pá. Vamos lá, agora não podemos ficar aqui. Será que por aqui dá mais rápido, não? Se calhar, deixa-me só ver o que é que há aqui. Não há nada. Ok. Então vamos lá novamente. Sim. Sim. E para dentro do barco. Ok. Oi, 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 oi. Ok. Oi, 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 oi. Veja-me está a ver o gajo, pá. Ai, mas assim que ele vai-me ver. Vai. Vai, 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 vai. Eu vou já dar-te frosques, que é que eu te lixas. Oh, caraças. Ok. Então aparentemente não conseguimos lutar contra eles. Temos mesmo que lutar sempre em modo stealth. Quer dizer, pelo menos não fez nada. Oh, Jesus, o que é isto? Filho da mãe, pá. Tu e as sombras, não se vê nada. Pois cais ao mar. Como é que o ninja não sabe nadar? Não sabe nadar. Ok. Sombra aqui. Sombra ali. Sombras em todo o lado. Ok. Vamos lá. O que é que me está a ver? Ah, filho da mãe. Ah, vai disparar logo. Dispara, dispara que eu digo-te. Põe acima corte do pelo. Oxi. Ninguém me viu. Mas estão a disparar. Vocês estão a disparar? Vocês estão a disparar para onde, pá? Ah, o que estás és? Eu vou ter que matar estes gajos. Isto assim não dá. Eu estou farto disto. Tu vai já com os porcos. Tu vai já com os porcos. Ai. Iamos patado no rabo. Mas como é que eu vou para ali? Ai, pá. Eu vou ter que matar estes três. Não, nunca mais saio daqui. Ok. Ok. Encontra o talismã. Sim, querida. Já sei. Vamos lá para aqui. Para aqui. Para aqui. Para ali. Para acolá. Ok. Baixa-te lá. Mas é. Quantas aí são em pé armado. O que é isso? O que é isso? Pago. Oh, que coisa. Ah, espera aí. Depois tem uma entrada ali. Se calhar. Parece que eu não estava a vê-lo. Ok. Oh, Ninja. Vê lá-se. Então. É agora. Agora é que? Oh, caralho. Agora é que vai ser. Vou botar o meu melhor ninjima. Olha lá que isso seja. Vamos lá. Por aqui. Nescalmas. Não temos pressa para eles. Quando quiserem morrer, morrem. Ok. Está muito escuro. Eu não gosto disto. Ok. Tu sobe-me lá para cima. Como deve ser. Vamos já matar este gajo. Isaac Sparks. Há menos um a chatear a porta. Vai. Desaparece daqui. É isso aí. Nessa hombrinha. Ok. E depois só tenho que te matar a ti. Tres mais para ir. Ok. Quando é que temos que ir. Olha ele. Ok. Podes levantar que ele não está a ver. Cuidado com barulho. Ele vai ouvir. Mas não faz mal que a gente já se foi embora. Vai disparar setinhas para o teu primo. Ok. Vamos lá daqui. Aqui. Não há nada a preocupar. Oh, sim. Vamos lá. Vamos lá. Barco em barco. Ok. Estas aqui? O que é? Deu um alívio aí de quem? Ok. Isto também tem despachado aí os gajos. Não. Quase de nada. Eu estou a fazer tudo. Mas morro. Para onde? É agora ali Está ali uma coisa que eu tenho que ir lá Com certeza Não saias da sombra Para clerk Coisa! Está ali? Como é que eu vou agora? Ui, carasćas Pois, pois, pois Pois, 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 pois É Ok Desculpa! Desculpa! Desaparece! Rápido! Rápido! Não foi nada uma perca de tempo! Morte! Muito bem! Onde vai? Onde vai? A sombra aqui? Não! Ok! Faz alguma coisa ou não? Ok! Eita uma coisa a ver! Não! Não! Vens cá ou não? Não! Graças! Muito bem! Aqui para dentro! Vamos ir bem? Estamos! Ok! Vamos para aqui! Para aqui! Vamos outra vez para ali! É para ali que temos que ir! Muito bem! Tenho que fazer aquele truque do... Aparecer atrás dele! Ok! Ok! Tem que ir ali dentro! Ok! Vamos cá para dentro! Já antes que alguém nos veja! Estás destruído! O que é que tu fizeste? Foi aquilo e este? Boa! Posso ir por aqui! Deixas-me ir por aqui! Deixas! Mais uma migalhaço! Deixas o Tanas! É que deixas! Ui! Espera aí! Para a parede! Vai lá para cima! Boa! Boa! Como são! Boa! Ok! Levanta-te um bocadinho! Temos que ir aonde? Deixas! Deixas para ali! Se calhar podemos ir por aqui não! Sim! A ninja! Pelos telhados e tal! Ah! Depois não dá! Ok! Não dá para passar aqui! Aqui dá! Aqui dá! Será que há alguma coisa ali dentro? Não sei! Vamos lá ver! Ah! Já estive aqui! Pera aí! Olha a cena das raposas! Então! Não consegui para ali! Onde é que eu tenho que ir? Estou perdido! Diz que é para ali! Será que posso passar ali pela porta? Não! A porta ainda tem aquele vidro maluco! Tenho que desbloquear esta porcaria! Não sei como! Fizeste mal pela porta amigo! Fizeste mal pela porta amigo! Está ali dentro qualquer coisa! Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos seguir aqui! Dar cabo disto! Fizeste mal na porta! Ok! Estúpido! Mas vai vir por aqui. O que é que há aqui? Alguma coisa? Estou perdido. Será que é para aqui para dentro outra vez? Mas vai vir por aqui. Mas vai vir por aqui. Mas vai vir por aqui. Ok, muito bem. Fica lá de cima, desbloquear esta porcaria. A gás ainda me viu, pá. Estou travado com isto. Estou um staltimo, estou fraquinho. Estupido, vou mais para cima, é para ele me ver melhor. Ok, para ali dá, 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 boa. Muito bem. Aí, me vais apanhar novamente. Não me estás a ver, olha, tão bem escondido que eu estou. Muito bem, eu vou destupido já se for embora. Muito bem, vamos aqui. O que era aqui, pá? Aí eu vou aqui. Olha o malandro, não é? Aí não, beijo, mas vou-te já tirar aqui uma setinha. Ui, cara, não é? Ui, cara, não é? Estes gaios, pá, não me perdoam. É logo a maceta, não o vemos? O que será isso? O que será isso? Ok, eu já devo conseguir. Até mesmo que serve. Oh, ainda por cima e aquilo lá para baixo. Para ajudar a festa. Ok, como é que é essa aí? Vou ver. Vamos embora. Não. Põe já aquele sombrinho. A sério, pá. Muito bem. Ao fim de cinco horas. Perfeito. Olha, amigo. Mas não ajudas a nada, pá. O que é isto agora? O que é que tu viste? Você está embarradando. Tô embregonhado. Estavas a caçar, certo? Estavas indo na floresta durante muitos anos. Eu não acho que podíamos voltar. Não, pensava em voltar para a sociedade. Eu deixava a mão para casa. Vivia com o primeiro que conseguia encontrar. Vinha a caçar. em rooting about for shelter, tinha que fazer um aurigo, a natureza é cruel, sabes, estes anos mudaram, mudaram-me para bom, mudaram-me para melhor. Ok, I thought, Dan, e o look, és mais forte do que pensas, e o que esperavas? Por uma princesa em defesa num castelo. Eu acho que estou bem ajudado agora. Ok, acho que não sou muito, não consigo ajudar muito. Só espera até que você me veja fora da minha prisão. Ok, estou à espera que tu me vejas fora da minha prisão. Se você diz isso, se achas estudo, dizes... By the way, isn't it strange that all the transmasts are your own? I can assure that you don't like it one bit, e posses me to unlock, não gostas de um linkadinho, especialmente dos Caio Bruts, especialmente aqueles Caio Brutus, touching my things, tocar as minhas coisas. Ok, I will try not to think about it, vou tentar não pensar nisso. According to Kurutsu, there's only one more Talisman together before we need to make for the city. Ok, só me falta um Talisman para apanhar, I wonder where they put it. Onde é que será que eles o colocaram? Cabe-me a mim certamente encontrar, tu não fazes nada. Ok pessoal, eu vou ficar por aqui, este episódio já está longo demais. Espero que estejam a gostar, neste nível era mais complicado que eu não estava a encontrar a porcaria da saída, mas lá finalmente consegui. Se gostaram do vídeo, eu vou continuar a fazer mais vídeos, também mais uma sequela, acho que se calhar mais uma sequela deste, não sei se é o suficiente ou não. Espero que gostem, deem-me o vosso like, continuem a dar aí o like nos vídeos para o canal desenvolver e subscrevam para não perder os próximos episódios. Ok? E quanto a vocês, vejo-os no próximo vídeo. Tchau! Tchau!